Gente, rapidinho, eu quero trazer aqui pra vocês seis perfumes pra você usar nesse calor que ainda tá fazendo nesse finalzinho de ano de 2021. São seis fragrâncias que eu indico pra você usar, então confere nesse vídeo aí. Cara, pra você que gosta de perfumes frescos, cítricos, perfumes que remetem a cheiro de limpeza, banho tomado, cara, esse vídeo é pra você, então se inscreva no canal, curta esse vídeo e é isso. Tem perfume nacional, tem contratipo, tem importado, tem de tudo pra todo gosto, pra todo bolso, tá? Então, vamos lá em sexta posição, lembrando que a lista tá do perfume que eu menos gosto pro que eu mais gosto e eu já começo com o lançamento que ainda não lançou do Boticário, tá? Que é o Quasar Rush, perfume do Boticário, da linha Quasar, um novo perfume que tá chegando aí. Cara, é uma fragrância gostosa, é agradável, é energizante, é fresco, vai te lembrar talvez o Quasar Ice, o Malbec Blanc, perfumes do Boticário. Mas é muito gostoso e agradável, porém, porém, é mais do mesmo. Por isso, ele tá em sexto lugar. Não é um perfume que eu gostei muito, tá? Mas mesmo assim, eu indico pro calor porque ele foi feito pra isso, tá? Ele tem muito essa sensação de ar puro, de banho tomado, muito gostoso, mas é uma fragrância que é mais do mesmo, tá? Então, em sexta posição, Quasar Rush. Agora, em quinta posição, gente, perfume da empresa In The Box, tá? Eu não tenho parceria com a In The Box, mas eu tenho esses dois perfumes, então, eu resolvi trazer porque são fragrâncias muito boas e perfeitas pro calor. Então, em quinta posição, o perfume mais vendido da In The Box, tá? Eu acredito que é o Versus Purwom, tá? Esse perfume aqui é inspirado no Versace Purwom, da casa Versace. Perfume muito gostoso, tem esse lance de limão siciliano, nero, ali, ele abre com essa explosão, gente, de limão muito forte com o nero, ele tá? E ele vai ficando na pele, vai secando na pele, tem um coração mais floral, uma base mais amadeirada, mais cremosa pela fava tonka. É uma fragrância que seca cremosa e bem adocicada, pelo menos na minha pele, mas sempre mantendo esse frescor perfeito pra usar durante o dia, tá? Então, eu recomendo bastante, é muito gostoso. Você precisa conhecer, tem uma fixação razoavelmente bem, tá, gente? Ele fixa na minha pele entre 6 e 7 horas, então, eu considero uma fixação boa, tá? Pra um perfume pelo preço que custa. Agora, em quarta posição, gente, outra fragrância da In The Box, que eu não pude deixar de fora, porque eu gosto muito, tá, gente? Usei até bastante, que é o perfume Nero Del Porto, também da In The Box, e inspirado no Neroli Portofino. Eu gosto mais que o Verso Spuron, gente, porque ele tem esse lance de limpeza, bem agradável, tá? É um perfume bem mais difícil de agradar do que o Verso Spuron, saiba disso. Aqui tem muito cheiro de limpeza, tá, gente? Você precisa gostar de Neroli ou Flor de Laranjeira, tá? Mas eu não tenho nada que me incomoda aqui, sabe? É uma fragrância, cara, que me abraça, que me deixa perfumado, que fixa mais do que o Verso Spuron ainda, tá? Por incrível que pareça, na minha pele, ele tem mais projeção e mais fixação, porém, aqui no Versos tem algo que me incomoda, esse lado mais adocicado, alguma nota que me enjoa, me enjoa. Essa é a verdade. Aqui já não. Por isso, ele tá numa posição superior, tá? Mas tem que gostar de cheiro de limpeza. Pra usar durante o dia, cara, naquele sol que tá escaldante, acima de 40 graus, é uma fragrância perfeita pra isso, tá? Agora, em terceira posição, um perfume até meio fora do radar, tá? Eu nunca vi ninguém falando desse perfume. Só eu falo dele. Que é o Yud Man da NG Perfumes, tá? Fragrância inspirada no Solvage da Dior, tá, gente? Realmente é uma ótima releitura do Solvage, porém, aqui ele é mais leve, ele é mais fresco, e ele é menos enjoativo, ele é menos sintético do que uma fragrância que é mais conhecida que ele, que é o La Rive Extreme Store. Todo mundo conhece esse perfume aqui, não é verdade? Mas aqui também, esse lance muito sintético de ambroxan me incomoda um pouco. Então eu uso bem pouco esse perfume, e eu acabo dando mais espaço pro Yud Man, que é uma fragrância que, na minha pele, cara, e no meu olfato, ele é menos sintético, mas é tudo que o Extreme Store traz pra vocês, o que o Solvage traz, ele traz aqui também, só que ele é mais leve, ele é mais verão, entende? Então, eu gosto muito de estar em terceira posição pro calor. E de todos que eu trouxe aqui até agora, o Yud Man é a única fragrância que dá pra você utilizar à noite, tá? Os outros não dão, não, eles são bem verão e bem dia. Aqui já é mais versátil, você consegue utilizar à noite. Agora, em segundo lugar, perfume da casa Jean Paul Gaultier, é um preço mais elevado, é uma fragrância importada, mais diferenciada, mas absolutamente muito agradável, que é o Le Bon Jean Paul Gaultier, com a melhor nota de coco que eu já senti na perfumaria designer, tá? Realmente é muito gostoso, é uma... Nossa, olha isso, gente! Nossa, é muito bom! Toda vez que eu cheiro o perfume, eu sou surpreendido, porque essa nota de coco é muito gostosa. É um perfume que dá pra você utilizar de noite, principalmente, porque ele tem uma base amadeirada, é uma fragrância que fixa bem, aparece bem, e tem esse cheiro de coco muito, mas muito gostoso, tá? Indico bastante pro verão, porque ele tem esse lance de coco, notas frescas, e é muito top esse perfume, tá? Agora, em primeiro lugar, é o perfume que eu mais gosto. Cara, pro verão, eu sempre me recorro a ele, desde que não esteja esse sol muito quente, muito intenso, você não vai incomodar. Você tem que boifar bem pouquinho, dá pra você usar? Dá! Mas você tem que boifar bem pouco, porque ele é bem forte, projeta muito, fixa muito, e tem esse lance bem amadeirado na base, mas sempre bem fresco, que é o La Venture Knight, ou La Venture Knight. Nossa, eu falei igual a mulher do Google Traductor, né? La Venture Knight. La Venture Knight, La Venture, chame como você quiser, tá? Gente, esse perfume aqui é... Meu Deus! Nossa, ele é muito bom. Muito bom. Ele tem muito essa carga verde, essa carga, cara, de notas verdes, que vai te lembrar grama, que vai te lembrar bosque, floresta, com uma base mais atalcada e amadeirada. Cara, é extraordinário esse perfume. Ele projeta e fixa muito, tem cheiro de homem, tá? Ele tem muito cheiro de homem, sabe? Homem bem arrumado, homem bem limpo, bem, sabe? Homem de negócios, homem empresário. Cara, ele me remete muito a isso. É um perfume que te dá mais poder, te deixa mais rico. Ele tem essa abertura mentolada, sabe? Cara, é um perfume maravilhoso. Eu sou suspeito pra falar que eu gosto muito, gosto do Laventure tradicional, mas pro calor, eu me recorro a esse perfume aqui, tá? Mas tem que boifar pouco, porque ele é bem forte, a não ser que esteja meio em estação. Aí você pode descer o dedo no boifador, porque vai ficar top. E é isso, gente. Não sei porque eu fiz isso. Eu tomei barulho hoje, tá? Esse é o terceiro ou quarto vídeo que eu tô gravando hoje. Eu não costumo gravar tanto vídeo um dia, então eu tomei já meio doido, tá? Mas é isso, gente. Essa foi a lista. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você gostou. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!